Um domingo espetacular aqui no Centro de Eventos Antônio Carlos Prado Batista onde acontece a 29ª edição da Festa de San Genaro e para brilhantar ainda mais essa festa, hoje acontece a exposição de carros antigos Antigo Mobilismo, estou aqui com o Furine que é presidente da ABBA que é a Associação Batataense de Antigo Mobilismo superou a expectativa? Boa tarde Rodrigo, boa tarde, boa tarde a todos realmente superou a expectativa, um evento maravilhoso tivemos hoje 232 veículos expostos mais de 20 cidades da região vou citar algumas rapidinho, Brodowski, São Sebastião do Paraíso Santo Antônio da Alegria, Morro Agudo, Dumont, São José da Pela Vista São Joaquim da Barra, Ribeirão, Brodowski e outras evento maravilhoso, gostoso, evento família ótimo, ótimo e todos elogiaram aqui o espaço, o recinto muito bom cite algumas raridades aqui esse que está atrás de nós aqui, o caminhão Chevrolet todo original, 1951 ele pertence à família Baldock e uma curiosidade muito interessante o atual proprietário, ele aprendeu a dirigir nesse caminhão que o pai comprou zero, ele aprendeu nele tem uma história, né? tem uma história familiar, tem uma história de trabalho, de progresso envolvida nesse veículo magnífico e é muito difícil você encontrar um veículo desse tipo, nesse padrão de originalidade nós temos aqui, por exemplo, um Dodge Charger RT acho que em 1975, que é um veículo que marcou época lá nos anos 70, era um veículo diferenciado motor V8, ar-condicionado, direção hidráulica é um carro de luxo e esportivo hoje é cobiçado, super valorizado nós temos aqui um Corvette um carro placa preta de coleção também é um carro fantástico uma peça raríssima, tá? e nós temos um Ford 1929 um exemplar também placa preta fantástico, originalíssimo vai completar 100 anos 100 anos é fantástico você ver um carro desse e funcionando você vai ligar e sai andando com ele cara, isso é magnífico pensa, você pegar um carro com quase 100 anos de idade você poder andar numa máquina dessa é uma coisa histórica, né? ele vem representando a evolução da indústria automobilística e é por isso que atrai tanta gente, né? exato, atrai por quê? o brasileiro gosta de carros antigos de carros no geral e o carro antigo ele motiva ele conta uma história de família o cara aprendeu a dirigir o carro do avô do pai, do tio ou alguém casou naquele carro pode ter certeza todo carro antigo e toda família tem uma história com o carro antigo seja um Fusca ou uma Brasília ou um pô, pala um Ford 29 é uma paixão é uma paixão, cara é um negócio que mexe eu vejo isso em seus olhos, sabia? brilha eu fico emocionado eu fico emocionado porque eu falo aqui o carro antigo é uma viagem no tempo uma viagem no tempo e neste momento aconteceu uma premiação fala sobre isso sim, o Rodrigo vamos agradecer aqui a toda a diretoria a todos os sócios da ABA Associação Batataense de Antigo Mobilismo todos nós trabalhamos muito para realizar eventos é fantástica a união do nosso grupo do nosso clube o que nós fizemos hoje? todo evento de carros antigos a gente faz uma homenagem para um profissional que trabalha em vida que trabalhou ou trabalha com manutenção de carro seja pintor, funileiro tapeceiro, eletricista comerciante de peças essa se eu não me engano foi a oitava edição a gente criou um troféu que se chama Deus Dédite Valenciano em homenagem ao saudoso nosso grande amigo o Dedin popular Dedin que tinha uma oficina de pintura então a gente faz essa homenagem entrega um troféu Deus Dédite Valenciano para esse profissional é gostoso é reconhecimento é merecido emocionante emocionante muito obrigado pelas informações de sucesso eu agradeço a todos e até uma próxima informações que fazem a diferença no seu dia a dia Rádio e TV Claretiana a Rádio e TV Claret e TV Claret